Os positivistas são o pior câncer do Brasil, e se não batermos de frente com eles, de nada terá valido todo o esforço de tirar o PT do poder, as reformas, etc. A escravidão a que estamos submetidos é de desanimar qualquer um que esteja batendo de frente com o establishment. Esta afirmação é da filósofa pós-socrática Carla Zambelli, e nós vamos dissecar, que eu fiquei muito curioso sobre este tal de positivismo que está destruindo o Brasil, e decidi fazer uma pesquisa mais a fundo para fazer este vídeo para os senhores. Porém, antes de continuar, peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo, cliquem no sininho para receber as notificações, cliquem no joinha e comentem o vídeo aí, muito bem. Pois é, parece que os positivistas aí são o grande câncer do Brasil, que eles estão destruindo tudo, mas antes de adentrar nessa discussão, a gente precisa primeiro entender o que é o positivismo, quem são os positivistas, e para isso eu chamei muito, para fazer um negócio resumidado, dissimicíssimo, um manjador de filosofia e um manjador de direito para falar sobre o positivismo, corrente filosófica e sobre o positivismo jurídico. Muito bem, taca-lhe pau, editor. Olha, para entendermos o positivismo, nós precisamos voltar às raízes do seu pensamento, ao contexto de sua origem, que se dá entre o século XVIII e o século XIX, quando existiram três fatores fundamentais para o seu nascimento. A revolução industrial, o iluminismo e o cientificismo. O iluminismo traz para o homem o fio condutor da história, deixando para trás a religião e a fé, dando primazia para a razão. Essa primazia permite, então, o avanço da ciência, que por meio dos seus mecanismos e métodos, consegue, então, manipular, de certa forma, a natureza. Essa manipulação permite o nascimento da revolução industrial. A revolução industrial estabelece uma estrutura social e econômica totalmente nova, totalmente diferente. E quem estava assistindo tudo isso de camarote era Auguste Comte, o filósofo francês, que nasceu um pouquinho depois da Revolução Francesa, passou pela ditadura de Napoleão Bonaparte e também viveu a Revolução Industrial. Ou seja, toda a sua vida estava repleta de mudanças, repleta de rupturas de um sistema, de uma organização social e a outra. Ele precisava entender isso, de alguma forma. E ele começou a ver na ciência a resposta, ele começou a ver na ciência exata, né, da biologia, da física e da química, regras gerais e leis que poderiam, de certa forma, ser aplicadas ao conhecimento sobre o ser humano, ao conhecimento sobre a sociedade. É justamente isso que ele tenta fazer. Ele toma seu objeto de estudo, que é a sociedade, e começa a aplicar leis que ele deriva de um certo objetivismo. Ele nega completamente todo o subjetivismo e tenta traçar ali leis gerais que poderiam prever a ação humana, prever o desenvolvimento da sociedade, e não só isso, nortear qual seria o rumo da sociedade. E pra isso ele define dois fenômenos extremamente importantes, a estática social e a dinâmica social. A estática é a organização da sociedade, quando ela tenta evitar o caos, tenta evitar a confusão. E quando a sociedade está organizada, existe então a dinâmica, que é um salto qualitativo, quando uma sociedade passa por um estado melhor do que o anterior. Então aí nós temos o seu lema, Ordem e Progresso, que está até hoje na bandeira do Brasil. E bom, vamos falar dessa influência um pouco mais pra frente. Precisamos ver antes como que o Augusto Conte enxerga a história da humanidade em si. Ele divide ela em três estágios. O estágio teológico, o estágio metafísico e o estágio positivo. Esses estágios nada mais são do que maneiras de o ser humano responder à realidade. Por exemplo, no estágio teológico, se responde por meio dos mitos, por meio da fantasia e do sobrenatural. Na metafísica, se responde por um princípio universal. E quando o ser humano entende que ele não vai conseguir achar esse princípio da metafísica, ele passa então a se limitar aos métodos científicos, a tentar responder à realidade com a ciência. E bom, é um pouco pretencioso isso, ele achar que, bom, passou todo esse conhecimento aí na história da humanidade, esse aqui é o salto qualitativo. E é de fato pretencioso, é reducionista também, como o próprio Hayek vai dizer. Você não consegue reduzir a história da humanidade numa linearidade, como fez Augusto Conte, ou como fizeram os marxistas, por exemplo, que por meio do materialismo histórico dialético, acreditavam que existia, aliás, o tribalismo, existiu o feudalismo, o capitalismo, o socialismo e o comunismo. Mas, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos, nós não passamos pelo feudalismo. Então não existe essa história aqui no Brasil. Isso seria um absurdo para qualquer marxista. Então existe erros fundamentais em você tentar reduzir a realidade a conceitos, tentar traçar uma linearidade na história, sendo que é uma coisa extremamente complexa. E a ordem em Augusto Conte pode até parecer um pouco familiar para um liberal, porque Hayek também já dizia que existia uma ordem na sociedade que dá origem à linguagem, que dá origem à economia, à política e etc. Mas a ordem em Hayek é uma ordem espontânea. Ela acontece de forma não intencional. Enquanto o Augusto Conte acredita que existe uma forma de você manipular essa ordem, de você ter pessoas capazes de colocarem a sua mão sobre a sociedade e guiar os rumos, prever por meio de leis e regras gerais, que é o positivismo. Então o Augusto Conte, apesar de ser um pouco controverso, ele influenciou muita gente, principalmente John Stuart Mill, que era um liberal, e Herbert Spencer, que foi um darwinista social. E olha só, o pensamento de Augusto Conte tem ali um quê de evolucionismo, que dá origem ao darwinismo de Herbert Spencer. Então olha só, o darwinismo social de Herbert Spencer é completamente oposto a qualquer ideia marxista. Nas próprias universidades vocês vão ver que existe uma repulsa muito grande contra o Herbert Spencer, justamente por ele ser evolucionista. E aí fica um pouco complicado você dizer que no Brasil existe uma hegemonia marxista, ao mesmo tempo que existe um câncer, que é o positivismo. Então existiu de fato uma influência de Augusto Conte aqui no Brasil, principalmente no movimento republicano do século XIX, quando o próprio Marechal Teodoro, que foi o primeiro presidente da República do Brasil, tinha ali uma certa simpatia por Augusto Conte. Mas no entanto ele não era um positivista de fato. Quem era positivista de fato era Benjamin Constante, que foi um militar e também um ministro da instrução pública, que seria mais ou menos um ministro da educação. E quando ele exerce essa atividade, ele de fato implementa ali o método positivista, que é uma coisa que todo o ministro da educação vai fazer. Você se baseia em um pensamento filosófico, pedagógico, sociológico, para desenvolver ali o seu currículo, desenvolver a metodologia que você vai aplicar na sociedade, na educação. E bom, no Brasil existem diversas e diversas correntes de pensamentos que várias pessoas têm. Kantianos liberais, marxistas, construtivistas. Isso porque as pessoas estudam e elas se identificam com algumas correntes. E é completamente normal. O que não é normal é uma coisa que existe no Brasil há muito tempo, que vem desde Portugal, que é a estrutura patrimonial da sociedade. É confundir o público com o privado. Um exemplo disso seria colocar o seu próprio filho num colégio militar, passando por todas, driblando ali todas as vias legais. Ou você usar o dinheiro público, o dinheiro do povo, para se autopromover. Isso é confundir o público com o privado. E é justamente o que está de errado no Brasil, é justamente um câncer no Brasil. E não uma corrente filosófica que influencia a pessoa, sim, mas não está entranhada nas raízes do Brasil. E as raízes do Brasil vêm de Portugal e tem essa coisinha aí que as pessoas tentam ignorar, mas é um verdadeiro câncer. Tudo bem, vamos falar sobre positivismo jurídico. Meu nome é Fábio Rappi. Vai ser difícil falar positivismo jurídico num curto espaço de tempo, mas eu juro que eu vou tentar tratar as ideias mais importantes. Vamos falar lá do positivismo de Augusto Conté, que ele era um francês. E Augusto Conté, um primeiro sociólogo, ele vai tentar o quê? Estudar, criar um método científico para estudar a sociedade, as ciências humanas. Então ele cria ali uma filosofia que estuda a sociedade por meio de fatos concretos, encarando-os como algo natural à evolução. Então para Conté, a sociedade passou por um processo evolutivo para chegar no estado do positivismo, chamada Lei dos Três Estados. Então passou pelo estado teocrático ou teológico, e depois o estado metafísico e chegou no estado positivista. E ele entendia que o positivismo era nada mais nada menos do que uma evolução ao iluminismo, porque ele também pregava a racionalidade. Ele queria estudar a ciência humana com métodos científicos, e não mais deixar a ciência humana se mover por os desígnios de Deus, ou os desígnios da metafísica, ou de uma evolução da natureza, mas com métodos, com algo concreto. Bom, mas o que isso tem a ver com o positivismo jurídico? Tem tudo a ver. O positivismo jurídico é uma ciência humana e foi estudada por meio de um método. Logo, há esse contato entre a filosofia positivista de Comte e a teoria pura do direito de Kelsen. É claro que cada qual vai perseguir ali as suas ambições. O que eu posso aqui avaliar do excesso de ambos, eu não vou demonizar, nem deveria, e vocês também nem deveriam, porque há muito preconceito aí, é o seguinte. Se essas teorias forem elevadas à nonagésima potência, certamente nós teremos grandes problemas, como, por exemplo, a justificação do nazismo, de que ali é algo natural que a evolução social, e do lado do direito é dizer, olha, eu cumpri, matei pessoas porque estava na lei. Positivismo jurídico. Bom, e são distorções que nenhum e nenhum outro autor tiveram alguma participação nisso. Nem pensaram escrever para essas pessoas, para esses lunáticos. Contudo, vamos definir aqui quem é um jurista e se classifica como jurista do direito posto, e quem é o jurista que se classifica como não. Positivista. O positivista, e aqui estou incluindo Hans Kelsen e outros, Hart, Duor, que por aí vai, eles vão entender o seguinte, que a norma tem que ser posta, pode ser posta por uma autoridade parlamentar, pelo juiz, por meio de decisões, pode ser por um fato social, desde que as pessoas que estão praticando esse fato façam com consciência de que são jurídicos, isso também é uma forma de positivismo. Agora, o que não é positivismo? É quando há pessoas ali que defendem o não-positivismo entendem que há leis que vêm de Deus, há leis que vêm da normatividade da natureza, e por aí vai. Para o positivista, o positivista jurídico, direito justo, injusto, moral ou imoral, ainda é direito. E, naturalmente, para aquele cara que prega o não-positivismo, uma norma que não é justa, que não é ética, não quer entrar nesse assunto, vai dizer que não é direito, não é jurídico, que não é jurídico, você não precisa cumprir. E se cumprir, seria uma baita de uma injustiça. E isso também não quer dizer que os positivistas jurídicos não abarcam matérias como direitos fundamentais, desde que estejam postas. Agora, Hans Kelsing nunca falou, em momento algum da sua obra, que o direito está separado da moral. O que ele disse? que, para estudar direito, você precisa isolá-lo. Não é só da moral, é da moral, da economia, da política, da filosofia e de todas as outras. Para estudar o fenômeno direito, para saber se ele é uma ciência própria. E foi isso que ele fez, ainda bem que ele fez, porque hoje nós o estudamos como ciência, certo? E, ao separá-lo, ele conseguiria estudar esse fenômeno. E, a partir desse isolamento, há a criação de algo que nós chamamos norma jurídica, que, não importa o conteúdo, pode ser até um conteúdo moral. Não deixa de ser norma, por quê? Porque, para Kelsing, o que é norma é o que vale, é a forma, certo? Então, Kelsing divide, inclusive, norma jurídica de fato, em que norma está no campo das ideias, e, portanto, do dever ser, e, logo, se submete à regra da imputação, se A é, B deve ser, se A é, B deve não ser. Enquanto que fato, ele está atrelado ao mundo da física, do físico, em que fato é, ou fato não é. E, portanto, a regra ali é regra de causalidade. Se A é, B é. Se A é, B não é. Simples assim. Bom, ou não tão simples assim. Então, para a gente fechar aqui, na interpretação, aliás, antes da interpretação, o que seria, então, portanto, direito para Hans Kelsing? Bom, não é justiça, não é lei emitida por um soberano, na teoria de John Austin, lembre-se aqui, estou falando só do positivismo jurídico agora, do Hans Kelsing, né? Não são decisões judiciais, né? Direito não é decisão judicial, isso é teoria dos realistas jurídicos, e, portanto, para Kelsing, para que haja direito, a lei, a norma, precisa ter sanção e coação. Em que sanção, em que coação, ela prescreve e coíbe uma conduta, e essa conduta sendo violada, sendo descumprida, tem uma sanção, que nada mais é do que uma punição, que é exatamente o que difere o direito da moral, é a coação, certo? E dentro do sistema interpretativo, Kelsing, para a gente finalizar, porque já deu meu tempo, o texto dobro, conjunto de significados constitui uma moldura dentro da qual existem várias possibilidades de aplicação. Vocês imaginem um quadro, e esse quadro, uma moldura, é o direito. Dentro desse direito, há possibilidades de interpretar a norma. Então, fica a cargo do intérprete. O que o direito descreve? São os limites, e não todas as interpretações possíveis. Isso fica a cargo do intérprete, certo? Espero ter contribuído minimamente. Recomendo dois livros, naturalmente, o de Hans Kelsing, Teoria Pura do Direito, onde ele fala sobre o positivismo jurídico, e o livro que eu não tenho fiz, o que é Filosofia Positivista, do Augusto Conte. Muito obrigado, e até o próximo. Pois, muito bem. Depois destas breves explicações sobre positivismo, fomos entrar, eu pedi até no Twitter, desesperadamente, para que a Carla Zambelli me mostrasse os autores positivistas que estão destruindo o Brasil, com a sua corrente filosófica ou corrente jurídica. Porém, o fato é que a Carla só está reproduzindo, sendo boneco de ventríloco, de uma tese olavista, de que... Pô, não vou nem entrar na tese do Olavo. Basicamente, o que ela quer dizer é que os positivistas são o câncer do Brasil. Ela está criticando a ala militar do governo, falando que a ala militar está espantando os olavistas, e justamente por espantar os olavistas, que são a salvação da nossa alta cultura, estão destruindo o governo Bolsonaro, porque realmente são os olavistas, com a sua ampla experiência política e na formulação de políticas públicas, que estão salvando o país. E os militares, todos malvadões, positivistas, que aliás, positivismo já foi largado pelas Forças Armadas há algum tempo, enquanto corrente filosófica, mas enfim, é os positivistas que estão destruindo, a ala militar é que está destruindo o governo e não é o próprio governo que está destruindo a si mesmo com a ala militar tentando salvar. No mundo paralelo de Carla Zambelli, Olavo de Carvalho e todo o gado bolsonarista, na verdade, os olavetes estão salvando o governo e os militares estão destruindo esse projeto de salvação nacional com o seu positivismo. E essa mesma Carla que critica o positivismo depois vai lá com a bandeira do Brasil, ao lado de policiais militares, falar ordem e progresso. É disso que nós precisamos, ordem e progresso junto com os policiais militares que nós apoiamos. E mais, 6485 não foi ditadura, foi um regime militar, foi o período que o Brasil mais cresceu, mais se desenvolveu, estradas rasgaram o país para citar, aliás, o Luiz Carlos Prates, que, aliás, o editor pode até colocar um trecho aqui de Luiz Carlos Prates nos seus inflamados discursos pelo regime militar que colocou ordem no país e a época em que o pessoal lia jornal, se informava, desenvolveu, era ética, era moral, não tinha corrupção, era infraestrutura, milagre econômico, crianças indo uniformizadas, ordeiras para a escola. Essa era a época boa do país. Mas, os positivistas destruíram o país e são o câncer do Brasil nessa nossa luta contra o establishment. Conta a história que a senhora Dilma lutou contra a ditadura no Brasil, como se em algum momento houvesse ditadura no Brasil. ditadura teríamos se os comunistas da época tivessem espaço e tempo para incendiar o Brasil. No remoto 31 de março de 1964, o Brasil voltava a encontrar a ordem e o progresso que nos garantem hoje a liberdade constitucional e democrática. É preciso que isto seja dito, porque estão aí em novelas, em entrevistas, em programetes de televisão, de rádio, a falar mal da Revolução Redentora de 1964. Se estamos celebrando o ir e vir da liberdade, é porque em 64 os generais bateram na mesa e disseram ordem e progresso.